O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A partir de amanhã, quando restarão três meses para o primeiro turno, os agentes públicos municipais não poderão mais nomear, contratar ou exonerar funcionários, além de outras restrições. Mas quem vai explicar melhor esse tema pra gente é o advogado eleitoral Marcelo Comaru. Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Explica pra gente que outras atitudes estão proibidas a partir de amanhã para os pré-candidatos. Bom dia, Carla. Bom dia a todos aqueles que estão ouvindo e assistindo a Rádio Cidade. De fato, o ano de eleição, voltando três meses, entra em vigor aquelas chamadas condutas vedadas. Na própria lei das eleições, que é a lei 9.504, do artigo 73 ao 77, lá nesse espaço há abrangência em relação às condutas vedadas. Como você bem pontuou, a primeira é a questão de contratação. Nomear e contratar nesse período é vedado. Não se pode. Por quê? Porque a ideia da lei é igualar aqueles candidatos que estão fora do poder com os que estão no poder. Se os que estão no poder puder começar a contratar, vai ferir o princípio da igualdade e da hisonomia. E isso vai favorecê-los. Por isso a lei vem e veda esse tipo de conduta para que os agentes públicos, em caso do município, do prefeito, do setor executivo, não contrate e façam novas contratações. A não ser aqueles de concurso público, que já estão com o concurso homologado, ou em substituição. Em substituição, há outros que precisam sair. Então, além dessa, Carla, tem uma série de outras condutas que possam também que são verdadeiras. Por exemplo, o uso de veículos, de imóveis, tudo que compõe a administração pública não pode ser usado em favor de determinados candidatos. E, Marcelo, qual a punição para quem descumprir essas regras? Em geral, em todas elas, a punição vai de 5 a 100 mil filhos. Independente do caso, ela pode até gerar a cassação. A cassação do candidato a reforçar. Ele quer inferir o princípio da impessoalidade. Por exemplo, se houver qualquer evento na cidade, fecha da padroeira, tiver lá uma banda tocando e o candidato do prefeito ou o prefeito do município subir no palco, no palanque, falar o nome dele, pode gerar até a cassação. Algum tipo de conduta que venha a favorecer o candidato que está no poder. Essa é a essência da conduta verdadeira. Outro ponto interessante é a questão de inaugurações. Quem está candidato à reeleição não pode, a partir de sábado, passar mais a inauguração. E essas inaugurações públicas foram até a ver a inauguração nesse período, nos três meses anteriores. Mas o candidato, o candidato a vereador, o candidato a prefeito, não pode estar nessa inauguração. Porque aí nós somos riscos também de ser sujito até a cassação do diploma ou do registro, se não tiver sido eleito. Além disso, nessas inaugurações públicas também está proibido a contratação de sujeitos artísticos. Então, além da multa, que pode variar de 5 a 100 mil, o candidato que se beneficiar da administração pública, de forma dolosa, ele vai perder ou resiste de candidatura. Se já tiver eleito, vai ser cassado. E, Marcelo, no dia 20 de julho, o TSE vai divulgar o quantitativo de eleitores por município, o que vai, de certa forma, determinar o limite de gastos das campanhas. Explica pra gente como é que isso funciona. Na verdade, o TSE, a cada eleição, ele impõe um limite de gastos nas eleições. No caso desse ano, que são eleições municipais, ele vai impor um limite de gastos para a candidatura a prefeito e a vereador em cada município, de acordo com o número de eleitores. Carvalho, por exemplo, se não me engano, na última eleição foi em torno de 2 milhões de reais. Só que essa variação vai ser pelo IPCA, que são os correiros. E nessa tabela, a ele vai ser na idia 20. Então, nessa tabela, vai se dizer, por exemplo, que determinado município, para prefeito só pode gastar X mil reais, para vereador só X mil reais. E aquele que descumpre isso pode também ter perjuízo e até ter o registro cassado ou perder o mandato. Se ultrapassar esse valor aí, dependendo do montante a ser ultrapassado e do caso em concreto. Tudo vai depender. Mas essa questão do TSE, realmente, ele faz esse censo, fecha esse censo. Em cima desse censo, ele impõe, ele emite uma tabela do Brasil inteiro, município por município, dizendo o teto que se pode gastar para prefeito e o teto que se pode gastar para vereador. E isso aí vai ser aferido como? Aferido na prestação de contas que o candidato é obrigado a prestar após a campanha. Lá está quanto ele recebeu, quanto ele gastou. E essa conta tem que bater. Porque se houver qualquer indício de caixa 2, também pode recair algum tipo de sanção que pode chegar até a perda do mandato. Muito obrigada pela sua entrevista, Marcelo. Por nada e suas ordens. No muíro do dia de hoje, nós conversamos com o advogado eleitoral, Marcelo Kumaru, que explicou algumas das regras que têm início amanhã com a aproximação das eleições. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.